É pessoal, parece que já saiu os novos itens grátis, gente, de 2023. É isso mesmo, gente. Já estão aparecendo aí alguns itens grátis de 2023. E nesse vídeo eu vou estar mostrando todos esses itens grátis aqui pra vocês. Quer dizer, né? Os novos possíveis itens grátis. E tem uns super lindos que eu estou apaixonada e não vejo a hora de chegarem e eu poder fazer um vídeo aqui pra vocês pegando esses lindos itens grátis, tá bom? Mas antes, gente, eu quero já agradecer porque batemos 14 mil inscritos. Vamos tentar chegar aos 20 mil inscritos. Então, se você não é inscrito, já se inscreva no canal e deixe seu like. E também, gente, coloque aí nos comentários qual dos itens é o seu favorito e qual você quer que o Roblox disponibiliza pra você pegar. Então, bora lá começar com esse vídeo. Então, gente, eu tô aqui no Twitter, tá? Eu tô na página do Roblox Event Lakes. Porque aqui, gente, ele mostra várias coisas e vários eventos que podem estar rolando aí no Roblox. Então, eu vou descer aqui, gente, pra eu mostrar pra vocês alguns desses itens, tá? Deixa eu descer mais aqui, ó. Começa, ó, dia 4 de janeiro. Foi postado, gente, essa fotinho, essa publicação aqui. E aqui, gente, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 itens. Vamos ler aqui, ó. Em breve, as marcas de roupa da H&M, né, H&M, estão trazendo novos itens grátis na sua experiência. Chamada Looptitopia. Ainda neste mês, ou seja, no mês de janeiro, ainda, já nesse mês, na verdade, já vai estar disponibilizando. E olhem as roupas, gente. Tem essa blusa e essa calça. Parece até de pijama, mas ela é bem bonita, ó. Com H&M, né, H&M. Tem esse casaco que eu quero muito que ele seja o grátis, porque eu achei ele muito bonito. Olha isso. Esses sapatinhos verde neon e um óculos, né. Uma roupa mais de frio, meio esquimó e tal. Bem bonita. E aqui embaixo, pelo que eu percebi, já tem o jogo, ó. Esse daqui é o jogo. Olha. Cliquei aqui pra entrar. Ó, esse daqui é o game. Tá vendo? Looptopia. É pra todas as idades. E ó, que legal. Vamos ver se eles já disponibilizaram alguma coisa. Ó, já tem gente aqui jogando. Deixa eu ver, ó. Free Credit Clothes. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. É, só tem os bandages. Bem bonitinhos, mas ainda não disponibilizaram. Mas, ó, já tem a foto aqui das roupinhas. Eu acho que são as possíveis roupas, né. Que vão estar saindo. E aqui é o criador, né. Deixa eu ver. Ó, aqui é o criador do game. É real. Play what? Tá bom. Mas ainda não fala muito sobre as roupas, né. Que pena. Ainda não tem. Mas vamos esperar para ver. Eu amei. Me fala aí se vocês também gostaram. Continuando aqui, gente. Então aqui já tem cinco, né. Um, dois, três, quatro, cinco roupinhas. Ao total são quinze. Eu não lembro se eu falei pra vocês que são quinze. Mas tudo bem. Os próximos são esses aqui, olha. Acho que é tudo do mesmo evento, na verdade. Esse primeiro aqui, que é da Puma, olha. Puma Future Score Ball e Puma Future Jersey. Que é essa bola aqui, ó. Da Puma. Bem bonita, né. Eu não sei como vai ficar no personagem. Vai ficar na mão dele ou no ombro. Mas é bem bonita. E essa blusa também, que eu achei ela bem legal. Que tem isso aqui, ó. Como se fosse uma tinta, né. Parece. Eu achei que ficou bem bonita. Essas cores são bem bonitas. E tem aqui o símbolo da Puma. Que é a camiseta. Bem bonita, né. Eu não sei se já tem um jogo aonde vai sair esse jogo. Deixa eu ver se já tem. Ainda não. Na verdade, acho que eles nem sabem se vão sair como jogo. Se só vai sair o item grátis mesmo. Ó, porque aqui tem mais. São ao total cinco itens, né. Um, dois. Aí tem três, quatro, cinco. Tem mais esses três. Que tá escrito assim, ó. Puma in the lane of the game. Que eu acho que é um jogo, na verdade. Ó, aqui estão cinco itens possíveis itens da UGC. Da Puma. Que podem estar chegando em breve no catálogo. Ou na experiência. Ou seja, catálogo. É só o item grátis pra pegar. E experiência. Você jogando o jogo pra pegar o item. Eles aparecem. Eles parecem ter um estilo futurista. Então eu tenho Puma Paul. Puma Future Jackpack. E Puma Future Cleanser. Então, olha. Eu achei lindo esse gato aqui. É tipo, não é bem, né. Uma Puma. Eu acho que é uma Puma. Não sei. Mas é bem bonito. Tem isso aqui. Que eu acho que é pra a mochila, né. Bem futurista mesmo. Bonita. E a última que é isso aqui. Que eu não sei muito bem o que que é. E pra que que serve, gente. Parecia um tênis, né. Um tênis que ia ficar assim no pescoço. Como se fosse um colarzinho. Ou algo do tipo. Bem bonito também. Com essas cores. Laranja e azul. Fica bem bonito. Então são mais um, dois, três, quatro, cinco. Então já temos dez itens. Né. Dez possíveis itens. A gente ainda não sabe quais serão os itens grátis, né. Só quando sair a gente vai saber mesmo. E tem outro também da Puma. Olha. Que é esse daqui. Que eu achei ele bem bonito. Ele é uma camiseta também. Só que essa é preta e laranja. Olha. Tem um negocinho aqui. E o negocinho da Puma. E aqui tá falando que. Também é uma das roupas da coleção Forever Fast da Puma. Também pode chegar em breve nas experiências. E no catálogo. Puma Forever Fast Jacket. Mas não tem o jogo, né. Será que é esse? Não. Aqui é só o site mesmo. Mas tudo bem. Então aqui, gente. É o total. A gente já tem onze, né. Cinco do primeiro. Calma. Deixa eu abaixar pra vocês verem. Cinco. Mais cinco. Dez. Com mais um. Onze. Olha. Tô boa na matemática, né. Gente. Pode falar. É. O próximo item, gente. Aqui pra cima. Olha. Que eu tinha visto também. Ó. Aqui, ó. Aparentemente um dos. Todos os itens que eu já tinha mostrado. Eram para a coleção Forever Fast da Puma. Cinco deles já foram catalogados. Olha que legal. Vamos ver. Ó. Esses cinco já estão em catálogo lá. Só não dá pra pegar ainda. Mas cinco deles já estão aqui. Será que vai aparecer mais? Mas ainda não tem muito sobre, né. Será que aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ver os itens. Deixa eu ver. Já estão aqui, ó. Esses são os itens. Esse daqui. Tem como a gente testar? Vamos ver se dá pra testar. É. Ai. Que gracinha. Não dá pra ver direito. Mas ele é de ombro. Ele é bem pequenininho. Olha que fofo. Que gracinha. Ele fica no ombro. Muito bonitinho, gente. Ó. Deixa eu testar a bola. Fiquei curiosa pra saber aonde que eles vão deixar ela. Acho que deve ser de ombro, né. Não sei se faz sentido não ser de ombro. Vamos ver. Ah. Ficar no pé. Nossa. Deve ser muito estranho andar com isso aqui. Mas é bonita. Ela é bem grande. Olha. Vamos testar aqui essa backpack de futuro. Ela é bem bonita também. Olha. Ela é como se fosse um sapato, né. Vamos testar pra ver como é que fica. Olha que gracinha. Fica como se fosse um foguete. Olha que bonita. Gostei também. E agora vamos testar essa blusa. As outras blusas ainda não colocaram, né. Olha. Fica bonita, gente. Mas eu acho que a outra deve ser mais bonita. Não sei. E por fim tem essa daqui. Olha. Vamos ver. Try. Vamos ver como é que vai ficar. Aí, ó. Viu? Eu falei que ia ser de pescoço. Bonita também, ó. Fica bonito. Gostei bastante. Bom, gente. Voltando aqui, ó. Vou subir mais um pouco. Porque tinha mais itens grátis aqui. Esse eu tô super ansiosa. Porque eu amei. Olha isso. Aqui tá falando assim. Australian Open. Um torneio de tênis disputado em Melbourne. Na Austrália, está vindo para o Roblox com uma experiência em breve. Veja alguns itens. Koala Backpack. Beach Ball. E me explain it. Eu tô super ansiosa pra esses itens. Principalmente essa mochilinha. Olha que mochilinha mais fofa. De koala. Eu tô apaixonada nessa mochila. Tem isso aqui. Que é como se fosse uma bola também. Estilo da outra. Só que essa daqui deve ser tipo de praia. E esse avião. Mas eu não sei como vai ficar esse avião. Tô curiosa pra saber aonde ele vai ficar. E gente. Tem mais itens. Não tem só três. Ou seja. Tem mais dois aqui. Que é esse daqui. Que é um surfboard. Que eu não sei se vai ficar de costas. E essa bolinha é super fofa. Gente. Eu quero muito que essa bolinha também saia. Porque ela tem esse sorriso. Parecendo de bebezinho. Né? Eu amei também. E aqui já tem o game. Olha. Vamos ver. Vamos ver se tem o link aqui. O mapa. Aqui. Porto Melbourne. Sorry in the spring. Ah. Ainda tão. Tá privado o game. Não dá pra jogar. Mas eu amei demais esses itens também. Então no total temos três, quatro, cinco. Gente. Foram dezesseis itens. Eu falei que eram menos de dezesseis. Mas a gente já tem dezesseis. E aqui eu acho que é o game. Olha. Australian. Será que é esse o game? Estranial. Mas tudo bem. E gente. O último item é esse daqui. Do coelhinho. Olha que bonitinho. Já dá pra pegar. O novo item de ano novo chinês. Foi lançado no catálogo. De graça. Até o dia vinte e seis de janeiro. Eu tô gravando, gente. Esse dia. No dia. Deixa eu ver que dia que é hoje. Hoje é dia onze. E eu vou postar hoje mesmo. Então, gente. Corre pra pegar. Porque ele é muito bonitinho. Sério. Deixa eu voltar aqui. Pra eu entrar no link. E pegar esse coelho. Que eu tô super ansiosa. Pra ver como ele fica. Deixa eu colocar aqui. E pra pegar é bem fácil. É só você clicar em get. Get now. E pronto. Ele vai adicionar. Ai, gente. Ele é muito fofo. Olha que gracinha. Ah, não. Ele fica no ombrinho, gente. E tem o 2023 escrito nele. Olha. Aqui, ó. 2023. Ele é muito bonitinho. Então, pega. Porque no dia vinte e seis. Já não vai estar mais disponível. Corra pra pegar, gente. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.